Quando a instância do Paidão Tinha um cabal, um doitinho negro Foi mal do mar, um pico, um velhão Esse gaúcho, um dolozinho Tão uma ferida e tem a sopação Foi na instância do Paidão Foi devolvido a colabialização Tão uma ferida e tem a sopação A perna mandou em carreiro E saltei no lobo e gritei no fogo Esse será o último desafio O amigo Deus não verá mais fora O meu tio abraço, ninguém vai gostar O meu tio abraço, ninguém vai gostar O meu tio abraço e tem a sopação O meu tio abraço, ninguém vai gostar Da minha boca, o meu Deus, o meu Deus, olharam todos os meus milagros, Em minha vida, o meu Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, eu vou avançar com a casa. Olhei a rena da frente do fogo, deixei a rena do estado a mim Banhava os balas do tom de reino, e não bastava o corredor de mim E a marreta do meio do fogo, foi no barrochado, falei assim E a roda da machado do velho, na São Paulo, contigo sem mim Andou com filhos mais de meia hora, eu lembro a rosa lá do seu jardim E o que a casa vai dormir, é mais uma história que chega ao fim Andou com filhos mais de terceiras toim Simplifico Obrigada, meu Deus. Obrigado.